Gente, empoderadas pelo Espírito, alguém que é empoderado é alguém que foi concedido poder a essa pessoa, certo? E quando a gente fala empoderadas pelo Espírito, o versículo que me vem à mente, eu acho que é quando encosta, a gente meio que desce aqui, ah, entendi, deixa eu fazer assim, Atos 1, 8, contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da Terra. Glória a Deus. Mas, também me lembra Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem aos Espíritos. Não vos alegreis porque os Espíritos se sujeitam a vocês. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus, né? Nome escrito nos céus quer dizer você tem um dono, você tem um mestre. Se alegre com isso. Não porque os Espíritos fogem de você. E quando a gente fala sobre o Espírito Santo, é muito natural que a gente lembre do mover do Espírito, que é lindo, que é o falar em línguas, que é o arrepio que a gente sente, que é o choro da presença, que é o cair no poder. Tem tantas manifestações que o Espírito Santo faz e é lindo. Eu sou a favor de todas elas, eu quero viver todas elas, eu não sou contra nenhuma delas. Acho lindo o mover do Espírito. Acho maravilhoso. Mas ser empoderada pelo Espírito Santo vai muito além de um arrepio no corpo, vai muito além de um rodopiar, vai muito além de um falar em línguas. Ser empoderada pelo Espírito Santo vai muito além do que essas manifestações. E a Carol falou aqui hoje perfeitamente. Parece que foi um encontro mesmo, coisa do Espírito, né? Porque você trouxe exatamente a mesma visão que eu ia falar sobre ser empoderada pelo Espírito. Então, foi assim, coisa de Deus mesmo. É Deus quem faz igual da outra vez, que eu me fiz a mesma coisa. A Aurora veio e falou, gente, glória a Deus. É o Espírito que dirige isso aqui, Mari. É realmente, é o Espírito Santo de Deus que é o diretor desse culto. Glória a Deus por isso. Então, gente, vai muito além. Mas, antes, eu quero que a gente entenda quem é o Espírito Santo, que eu acho essa parte tão importante. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é um vento que passa. O Espírito Santo não é algo que foi e passou. O Espírito Santo é uma coisa. O Espírito Santo não é uma pomba. Apesar de usar na Bíblia essa figura como uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Sabe por quê? Em Romanos 8, 26, diz que ele é nosso intercessor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem inteligência. Como assim, pastor, o Espírito Santo tem inteligência? Olha só. Olha como isso é forte. Em João 14, 26, fala. Ele vos ensinará a verdade. Ele tem inteligência. Ele tem emoção. Efésios 4, 30, diz. Não entristeçais o Espírito Santo. E ele tem vontade. 1 Coríntios 12, 11. Ele dá os dons segundo a sua vontade. Então, o Espírito Santo de Deus não é o arrepio. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele é alguém que caminha com você todos os dias. Sabe todos os dias? Ele é melhor amigo. A palavra de Deus diz em João 14, que ele estará com vocês todos os dias. Não é só alguns. Não é só naquele dia que você está bonzinho. O dia que você peca, ele continua ali. Inclusive, é ele que te cutuca, falando, ó, está errado. Está errado. A gente não crê que era como no Antigo Testamento, que o Espírito Santo, ele vinha, fazia o mover e saía. Com a vinda de Cristo, ele veio e ficou. Para todo aquele que crê. Só que hoje, eu queria mostrar para vocês uma passagem de uma mulher que eu creio que estava empoderada pelo Espírito Santo. E ela tomou algumas atitudes que são atitudes de mulheres que são cheias, que são empoderadas pelo Espírito de Deus. E são essas atitudes que a gente tem que ter, que tem tudo a ver com o que a Carol falou aqui para a gente antes. Abre a sua Bíblia em Lucas 7. Hoje, nós vamos aprender o que são atitudes de alguém empoderado pelo Espírito Santo através de uma pecadora. É isso mesmo. Pastor, a gente vai aprender o que é ser empoderado pelo Espírito Santo como uma pecadora. Falei, como uma pecadora? Lucas 7, 36. Na minha Bíblia diz assim, uma pecadora unge a Jesus. Cada uma tem uma versão aí, né? Vamos ler aqui rapidinho. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos e beijou os pés e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo. Se este homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando e que essa espécie de mulher é uma pecadora. Então, voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs, Simão, tenho algo para dizer-te, ao que ele aqueceu. Sim, mestre, dize-me. Dois homens deviam, a certo credor, deviam. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão. Imagino que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou. Julgaste acertadamente. Então, virou-se em direção a mulher e declarou a Simão. Vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como a tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Mas esta mulher, com o puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro. O grande amor por ela demonstrado. Prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher, perdoados estão todos os teus pecados, mulher. Então, os demais convidados começaram a comentar, quem é este que tem poder até para perdoar pecados? E Jesus revela à mulher, a tua fé te salvou. Vai em permanentemente paz. Glória a Deus. Precisava falar mais nada, né? Esse texto é lindo demais. Me emociona quando eu leio esse texto. A gente está falando de uma mulher pecadora. A Bíblia não diz o nome dela, não diz o pecado dela. Alguns estudiosos dizem que ela era uma prostituta, porque, como ela estava com os cabelos soltos, era característico daquela época que as prostitutas andassem com os cabelos soltos. As mulheres andavam de véus, com o cabelo preso. Mas a gente não pode confirmar. Mas ela era conhecida como uma pecadora. Qual pecado, não sei. Mas uma pecadora que todos ali conheciam. E os fariseus, uma casa onde tinham homens que entendiam muito da Torá, muito da lei. Homens que se julgavam extremamente inteligentes, extremamente espirituais. E um deles, Simão, chamou de Jesus para jantar. E quando Jesus fala assim, você não lavou os meus pés? Você não me beijou? Você não me ungiu? Não é porque Jesus estava querendo atenção, não. Isso era costume da época. Quando chegava alguém para jantar, para visitar a sua casa, era costume que talvez um escravo chegasse com a água para lavar os pés, que fosse um beijo que significava boas-vindas, que é o tal do oscus. E o óleo para ungir? Isso era normal. quando alguém visitava um lugar. Mas Simão não fez nada disso com Jesus. Pelo contrário. E o primeiro ponto que eu quero falar com você dessa história está no versículo 37. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido na mesa, na casa do fariseu, ela foi. Essa mulher soube aproveitar a oportunidade. Mulheres empoderadas pelo Espírito Santo para essas mulheres não existe impedimento para se relacionar com Jesus. Minhas irmãs, eu estou falando de um lugar onde ela não foi convidada, onde era uma reunião de homens, onde todos sabiam qual era o pecado daquela mulher. Era um lugar que, com certeza, ela seria julgada. Ela não era bem-vinda, mas Jesus estava lá. E se Jesus estava lá, ela foi. Olha a quantidade de barreiras que essa mulher enfrentou para poder estar na presença de Jesus. Talvez uma autoestima baixa, uma insegurança. Meu Deus, eu pecadora, vou entrar na casa de fariseus, aqueles mestres da lei. Meu Deus, todo mundo ali sabe o meu pecado. Mas ela foi. Ela foi. Ela entrou num lugar que não foi convidada. Ela entrou no meio de homens. E sabe o que é lindo? Ela não entrou e foi sentar à mesa, não. A mesa era baixa naquela época. E quando a palavra diz que Jesus estava recostado, é porque os pés de Jesus estavam para trás. Eles sentavam em si. Ela não foi sentar na mesa. Ela foi para trás, onde estavam os pés dele. Porque ela não estava interessada em aparecer para ninguém. Ela não queria saber o que o povo pensava dela, não. Ela queria Jesus. Era o que ia mudar a história dela. É lá que ele está, é para lá que eu vou. Eu imagino o povo falando, mulher, não vai, não. Imagina entrar naquele lugar cheio de homens, cheio de gente, te conhecem, sabem quem você é, o seu passado. Sabe aquela história, o meu passado me condena? Com Jesus não é assim, não. Meu passado não me condena. Ele muda a minha história. Ela foi. Jesus estava lá, então era lá o lugar que ela tinha que estar. E vem a minha pergunta para você, o que te impede de se relacionar com esse Jesus? o que te impede de estar na presença dele? É preguiça? É falta de tempo? É família? Eu não estou falando com você só de vir cultuar a Deus na igreja, eu estou falando de tempo de qualidade com o seu Deus, com o seu Jesus. Eu estou falando de relacionamento com o Espírito Santo. você acorda e dá bom dia para o Espírito Santo, porque eu falei para você lá no início que ele estava ali todos os dias. Você fala com ele, isso é uma palavra que eu dou no nosso grupo de Vida Vitoriosa, que fala justamente sobre isso, que quando Jesus subiu, ele falou assim, eu asseguro a vocês que eu preciso ir embora, porque quando eu subir, vem o Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo caminharia com todos, assim como Jesus caminhou com os seus discípulos, assim como Jesus caminhou com a multidão. O papel do Espírito Santo é fazer isso, é caminhar lado a lado, é ensinar. Sabe quando Jesus ensinava os discípulos? Então, o Espírito Santo, nós não somos órfãos, a palavra de Deus fala sobre isso. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar a viver a vida, nos ensinar a honrar o nosso Deus. O que te impede de ter um relacionamento com ele todos os dias? Se fosse com Jesus, se você acordasse e soubesse que Jesus estava ali, eu aposto que você ia perguntar para Jesus, Jesus, que roupa eu uso hoje? Jesus, qual o caminho que eu pego para ir para o trabalho? Jesus, falo isso com o meu chefe ou não falo? Você mudaria o seu jeito de viver. E o Espírito Santo está aqui todos os dias para que você pergunte para ele com que roupa eu vou, para onde eu vou, o que eu faço, para que você se relacione com ele. Essa mulher venceu o julgamento, essa mulher venceu a timidez, essa mulher venceu a insegurança, ela venceu todas as barreiras que tinham ali para estar na presença do Senhor. Porque ela sabia que era ele que oraria para ela diferente, não segundo o pecado dela. Era ele que podia perdoar o passado dela e escrever uma nova história para ela. Era ele! e foi para ele que ela foi. Às vezes, a gente pede conselho de amiga, livro de alta ajuda, quando, na verdade, a gente só precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Quando, na verdade, você só precisa parar e ter um relacionamento profundo com ele, verdadeiro, transparente. O que que te impede, mulher, de entrar na casa dos fariseus, romper todas as barreiras, romper a multidão e ficar aos pés do seu Salvador? Eu tenho uma amiga que sempre fala para mim, assim, eu quero viver grandes experiências com o Espírito Santo. Nossa, eu quero falar em línguas, eu quero rodopiar, eu quero cair no Espírito, nunca caí no Espírito. Eu quero. Eu quero ouvir a voz do Espírito, eu quero que ele me guie nas minhas decisões e tal. Eu falei, glória a Deus, que bênção, amiga. E quanto tempo você tem passado com ele? Ela, como assim? Quanto tempo? Você tem conversado com ele? Tem lido a Bíblia? Tem ouvido a voz dele? Como é que está sendo o seu relacionamento? Ela, eu ando muito ocupada, eu estou trabalhando muito, eu tenho um filho, tem meu marido, difícil conciliar, mas, assim, eu, pelo menos, uns cinco minutinhos dirigindo, eu faço uma oração. Eu falei, ela quer a intimidade, mas não quer romper as barreiras. Ela quer estar ali perto, mas não quer acordar três da manhã para procurar o Senhor. Ela quer as bênçãos, mas ela não quer abrir mão do que é necessário, do pecado, para encontrar ele. e você? O que é que te impede de mergulhar profundamente nesse Deus maravilhoso que deixou o Espírito dele habitando em você? No versículo ainda, 38, fala que ela se prostrou e chorou. Ela se prostrou e chorou. Mulheres cheias do Espírito Santo não se justificam, mas se arrependem. Ela não podia chegar na presença do Senhor e falar, Senhor, eu sou pecadora, mas, olha só, eu não tive mãe, ou então, eu não tive o que comer, eu perdi meu pai e minha mãe cedo, eu fui abandonada, eu tive muitos traumas na infância, Senhor, olha, se fosse a prostituta, que muitas pessoas acham que eram, olha, Senhor, eu fiz isso porque eu precisava comer, eu não tinha um real. Ela não podia chegar e começar a justificar por que ela escolheu aquela vida de pecados? Gente, ela não abre a boca. Ela chega, se prostra e chora, o choro do arrependimento. Ela só chora como se as lágrimas dela falassem, Senhor, eu me arrependo, eu me prostro em total submissão a Ti, eu reconheço quem você é. Os fariseus achavam que ele era só mais um profeta, mas ela sabia que ele era o Filho de Deus. Senhor, eu estou aqui quietinha, prostrada, eu venci todas essas barreiras, eu me arrependo. a gente precisa cumprir três passos quando nós pecamos, quando nós erramos. É claro que nós continuamos pecando, mas nós não vivemos uma vida de pecados. A gente não está ali afundando o tempo inteiro naquilo. Mas somos humanas. Só que aquelas que são empoderadas pelo Espírito, elas precisam cumprir esses três passos. o primeiro deles é reconhecer que é Ru. E aí entra o Espírito. Sabe aquela cutucada assim, ó, filha, você não devia ter falado isso, não? Filha, essa roupa aí não. E reconhecer. Eu lembro que a Aurora contou aqui um testemunho rápido uma vez que ela estava na equipe de louvor e ela estava muito incomodada com a roupa dela, não tinha nada demais. Ela estava com uma calça, se eu não me engano, com uma blusa, mas eu acho que a blusa tinha um pequeno decote atrás, não sei. E ela estava ali incomodada, incomodada, aí ela foi falar, com a pastora, e a pastora falou, filha, não tem nada, mas se você está incomodada, pode botar um casaco. E ela botou um casaco e foi. É o Espírito. Ele fala. Ele fala. Ele fala. Está errado, filha. Mas tem mulher que não reconhece que erra. É orgulhosa demais para isso. É boa demais para isso. Reconhecer. Segundo, depois que a gente reconhece o nosso erro, a gente se arrepende. É necessário se arrepender. Não adianta, porque tem aquelas mulheres que falam assim, não, eu sei que eu errei, mas foi necessário. Você viu que porque eu errei, ela mudou. Você viu que porque eu errei, ela amadureceu. Você viu que eu fui um pouco grossa, mas, olha, deu certo, ela mudou de vida. nunca não teve arrependimento. Não teve. O que nos diferencia do mundo é errei, Senhor, reconheci e me arrependo. E, quando eu me arrependo, eu tenho que cumprir o terceiro passo, que é pedir perdão. Eu não costumo falar assim, volta e pede perdão. Eu falo, segue e pede perdão, porque não tem como voltar depois das palavras faladas, depois do erro que fez. Talvez a gente tenha magoado muita gente, é segue. Mas segue e pede perdão. Segue pedindo o perdão. Eu lembro que, no início do meu casamento, eu tinha muita dificuldade de cumprir esses três passos. O Felipe é muito paciente. Deus do céu, Deus foi bom comigo. Porque eu errava. Eu sabia que eu errava, mas eu não me arrependia. E pedi perdão de jeito nenhum. Imagina, não vou pedir nada. E o Felipe ficava assim, amor, você sabe que você errou com isso. Não precisava falar daquele jeito. Falei, precisava. Sabe por que eu precisava? Porque você fez aquilo, aquilo, aquilo. Por isso eu falei daquele jeito. Olha a justificativa. Olha tentando se justificar. Mulheres empoderadas pelo Espírito não se justificam. Elas não têm medo, elas não têm vergonha de se arrepender e pedir perdão. Porque o Espírito é assim. Nós somos humildes. E ele tinha maior paciência comigo. Amor, você não vai pedir perdão. Eu falei, não. Eu fiz o que você fez aqui. Eu fiz o que você fez aqui. Só que, com o tempo, eu decidi ser guiada pelo Espírito. Eu fui amadurecendo. Eu aprendi a pedir perdão. Aí, hoje, quando acontece alguma coisa, ele já me olha assim, estou esperando. Aí eu, está bom, desculpa. Ele, o quê? A alfineta, né? Aqui eu não ouvi. Eu falei, desculpa. Aí ele, não estou ouvindo, não. Desculpa. Aí ele, desculpa, não. Fala, perdão. Aí eu, engulo e falo, me perdoa, meu amor. Estou errada. Empoderadas pelo Espírito. Sensíveis à voz do Espírito. Mulheres adornadas pelo Espírito. Sabe o que é uma mulher adornada pelo Espírito? Adornada de boas ações. Ela se prostrou e chorou. Glória a Deus por essa mulher. E, no verso 38, ainda diz, ela enxugou os pés dele com os cabelos e beijões. Mulheres cheias do Espírito Santo são humildes. Humildes. Eu fico imaginando aquela mulher sentada aos pés de Jesus, aqueles homens todos comentando sobre a vida de pecado delas, e ela chorava se arrependendo. Chorava. E com o que ela tinha, que eram os cabelos, ela enxugava os pés do Senhor. E beijava, e beijava, e beijava. Jesus falou, desde que eu cheguei, ela não para de beijar os meus pés. O beijo significava o seja bem-vindo a essa casa. Fazia parte da tradição. Talvez aquela mulher não tivesse uma casa linda como a do fariseu para que o Senhor jantasse, mas o beijo significava, Senhor, o Senhor é bem-vindo no meu coração. O Senhor é bem-vindo na minha vida. O Senhor é bem-vindo em mim. Eu me arrependo da minha vida de pecados, eu não me importo de me humilhar. Eu enxugo com o que eu tenho, que são os meus cabelos. humildade. Humildade. Uma mulher empoderada pelo Espírito Santo sabe que é empoderada pelo Espírito, mas ela não faz disso. Se achar alguém melhor que o outro, pelo contrário, ela se faz humilde. Sabe por quê? O nosso Mestre, que era Deus, se fez homem. Empoderada pelo Espírito é ser humilde. A gente está numa fase linda do Senhor levantando mulheres maravilhosas, não é, Mari, para pregar o Evangelho? Tem visto coisas lindas, mulheres que a gente não conhecia, brotam no YouTube e todo mundo assiste. Eu acho isso lindo, glória a Deus. Que nós sejamos uma dessas mulheres também levantadas pelo Senhor, mas que a gente não esqueça a humildade, não esqueça que somos pecadoras também, que precisamos, sim, da graça e da misericórdia todos os dias. Pecadoras. Eu lembro que eu tive uma oportunidade de conhecer uma mulher famosa há uns anos atrás. E eu fiquei perto dela, sentei perto dela e eu ficava observando a forma com que ela tratava os outros. E eu tinha uma expectativa em relação a ela, porque eu tinha assistido algumas palavras. E, gente, aquela mulher não sorria. As pessoas falavam com ela, não dava muita atenção. Eu não sei, talvez seja porque ela veio de uma viagem longa, não sei, mas aquilo mexeu tanto comigo, tanto comigo. Ainda tive umas discípulas que tiveram a oportunidade de pegá-la no aeroporto e levar. E elas me testemunharam falando, pastora, eu ia contando as coisas da minha casa, da minha filha, do que eu estava vivendo em Deus. Pastora, ela não abria a boca, ela não falou nada. A gente veio falando sozinha aqui, daqui até lá. Aí eu, não, ela deve estar cansada. Mas aquilo mexeu comigo. Puxa vida! Se você quer que o Senhor te confie coisas grandes, ministério grande, maravilhoso, mantenha o seu coração no lugar certo. Mantenha o seu coração no lugar certo. Ao contrário disso, eu conheci a esposa de um homem muito famoso no meio evangélico, que fazia obras lindas, no meio batista principalmente. Todo mundo o conhecia. É um homem muito bom, um homem cheio do Espírito Santo, uma família linda. E eu tive a oportunidade de me aproximar deles. Eu comecei a ser tratada como filha por eles. E eu frequentei a casa deles. E a primeira vez que eu fui, eu fiquei tão nervosa, gente. Eu fico imaginando aquela mulher quando ela ia entrar no jantar dos fariseus. Eu estava pensando como é que eu ia fazer. Não era uma casa de fariseus, glória a Deus, mas falavam assim, gente, os talheres, eu tenho que lembrar, começa de fora para dentro, daqui, o daqui é o do pãozinho. Eu já fiquei assim, meu Deus, eu preciso me preparar para ir lá. E fui eu e meu marido. E quando a gente foi, ela tinha feito um jantar lindo, tão simples. Ela sentou no sofá com a gente, falou, tira o sapato, olha, eu comprei um sofá que estica. E você pode esticar os seus pés. eu falei, meu Deus, ela não está sabendo de nada, mas como ela está ministrando na minha vida. Uma posição como a dela, que todo mundo a conhece, conhece o marido dela, tudo que eles fazem para o reino de Deus. E essa mulher me trata assim, como se eu fosse tão importante para deitar no sofá dela. humildade, humildade. Uma mulher empoderada pelo Espírito não é arrogante. Uma mulher empoderada pelo Espírito Santo serve. Maior no reino de Deus é o que serve. Quarto e último ponto. Ungir os pés com perfume. Essa parte é linda. Mulheres empoderadas entregam tudo. Mulheres empoderadas entregam tudo aos pés do Senhor. Um vaso de alabastro cheio de um perfume caro. Mais à frente tem a história de outra mulher, não a mesma, que também quebrou um vaso de alabastro aos pés do Senhor. e na palavra dizia que esse perfume valia 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho. E eu li que o vaso de alabastro é muito comprido, ele é redondo e comprido. Então é necessário que você quebre ele todo, porque você não pode quebrar e usar só um pouquinho. Sempre é necessário que você derrame tudo, derrame o todo. Foi o que essa mulher fez. Ela pegou aquilo que talvez ela tinha de mais valor e quebrou aos pés de Jesus. Uma mulher empoderada pelo Espírito Santo de Deus entrega o que tem. Entrega tudo o que tem. Uma mulher empoderada pelo Espírito Santo de Deus o adora. Uma mulher empoderada pelo Espírito Santo de Deus tem fé para poder entregar tudo o que tem. naquela época quando uma moça era pedida em casamento, ela precisava quebrar um vaso de alabastro nos pés do noivo para mostrar que eu estava honrando. Essa mulher estava dizendo isso. Senhor, eu te honro aqui. Eu entrego aquilo que tem valor para mim nos teus pés para te mostrar que eu não tenho nada nesse mundo, nada nessa terra tem mais valor do que a tua presença, mais valor do que você, Senhor. Eu te entrego aquilo que eu tenho de mais valor. Eu quebro o vaso de alabastro aos teus pés. Eu quebro ele inteiro. Eu estudei por alguns anos, fiz uma faculdade de marketing, numa excelente faculdade caríssima do nosso país. Meus pais que estão aqui pagaram com muita dificuldade essa faculdade. Eu lembro que chegou no final e a gente teve que vender ar-condicionado para poder pagar essa faculdade. depois eu fiz uma MBA em marketing digital. Depois eu tirei a certificação do Google. Tirei a certificação do Google. Mexendo em Google AdWords, em tudo de publicidade online. Estudei, estudei, me dediquei a isso. Trabalhei em algumas agências, depois o Senhor me chamou a trabalhar na junta de missões nacionais que eu amei. Fiquei lá quatro anos. até o dia que o Senhor pediu o meu emprego. Até o dia que eu entendi de Deus que eu precisava quebrar o meu vaso de alabastro. Anos de estudo. Meus pais investiram tanto em mim com tanta dificuldade. mas o Senhor me queria integralmente. E foi muito temporão do Senhor falando Senhor é isso mesmo. Eu só vou me mover se o Senhor falar para mim que é isso. O Senhor me queria integralmente para cuidar do meu filho, do meu ministério, da minha casa. E eu quebrei o meu vaso. Há dois meses eu decidi quebrar o meu vaso de alabastro. Eu abri mão do meu emprego que era muito bom, do salário que eu recebia que ajudava tanto a gente em casa. E eu decidi depender do Senhor. E eu decidi obedecer. e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nada tem faltado na minha casa pelo contrário. Se você pedir para eu explicar eu não sei explicar não. Mas alguma coisa aí Deus está fazendo porque não está faltando nada. E cortou assim quase que 50% da renda que a gente tinha. Mulheres empoderadas pelo Espírito entregam aquilo que tem valor para elas. será que para você é um sonho? Será que para você é o seu casamento? Os seus filhos? Para mim foi um emprego. Ele só está pedindo assim filha entrega nos meus pés e deixa que eu faço. Deixa que eu cuido. deixa comigo entrega o que você tem de mais valor aquilo que você está aí guardando que você não quer que toque. Entrega nos meus pés. Deixa o Espírito te conduzir a isso. Me honra. Deixa nos meus pés. e Jesus disse mais à frente que ela demonstrou amor. É linda essa parte que ele fala para ela que você demonstrou muito amor. Uau! Ouvir isso de Jesus é maravilhoso. Por isso te asseguro o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão pouco amor é revelado. Ela entendeu o quanto ela foi perdoada e ela agiu com gestos de amor. ela lavou e enxugou os pés. Ela beijou. Ela entregou o que tinha de maior valor. E isso é ser empoderada pelo Espírito, mulheres. É isso. São gestos de amor. Ela falou ela demonstrou muito amor porque ela entendeu o quanto ela foi perdoada. Sabe quando Jesus fala assim eu não vim para os sãos eu vim para os doentes. Não é que ele só veio para os doentes é porque ele veio para aqueles que entendem que precisam dele que são doentes. Os fariseus é aquele que devia só 50 denários e ele achava que não precisou perdoar tanto. Ela entendeu que ela era pecadora mesmo que o perdão foi enorme foi gigante e ela teve gestos de amor. eu estou cansada de mulheres que se exigem cheias do Espírito Santo rodopiam falam um monte de coisa mas chega na caixa do mercado não dá um boa tarde chega em casa e discute com o marido maltrata filho compete com os homens está errado é por isso que o nosso mundo não muda ser cheia do Espírito Santo ser empoderada pelo Espírito Santo é agir com gestos de amor ser empoderada pelo Espírito Santo é o que a Carol falou aqui é ser conduzida por ele quando batem no teu carro qual é a tua reação? quando te cortam no trânsito quando te humilham? quando mentem e fofocam a respeito de você? qual é a sua reação empoderada pelo Espírito? como você age mulher? como você tem conduzido a tua vida? o Senhor já te deu tudo o que precisa Ele te deu o Espírito dEle que habita em você todos os dias nós precisamos virar a chave o mundo vai mudar o Brasil vai mudar o nosso estado vai mudar quando nós entendermos o que é ser empoderada pelo Espírito Santo de Deus e agirmos assim e eu não estou falando para vocês aqui a perfeita não é uma luta diária contra a minha carne é uma luta diária a vontade de matar meu marido tem vontade de matar meu marido é uma luta diária minhas irmãs diária para eu não sentar na roda dos escarnecedores e falar mal de alguém diária para eu não olhar julgamento a roupa de uma mulher é uma luta diária para eu não abrir o vidro e falar umas verdades para alguém que me corta no trânsito é uma luta diária mas eu sei que assim com gestos de amor porque eu fui muito perdoada com gestos de amor eles conhecerão o meu Deus outro dia eu estava na brinquedoteca com meu filho conversando com uma senhora e a gente começou a bater papo e ela estava falando que ela cuidava de um bebê mas que ela estava indo embora seria o último dia dela sendo babada daquele bebê eu falei puxa que benção a senhora vai cuidar da sua família ela é vou mas eu estou com saudade vou ficar com muita saudade dela e a gente conversando e tal aí ela falou assim a mãe dela inclusive é até evangélica está frequentando uma igreja e eu acho isso bom sabe porque a menina está indo para a igreja eu falei que bom eu também sou aí ela ai vocês que são evangélicos vocês são diferentes né oh gente como é bom ouvir isso ela virou para mim e falou assim vocês são diferentes né eu percebi pelo seu jeito de falar olha só olha só é isso a cada esquina a cada palavra a gente precisa ser parada e alguém falar você segue Jesus né você segue Jesus né satanás está ao derredor querendo mesmo tirar nossa paciência nosso domínio próprio nossa temperança mais maior é o que está em do que o que está no mundo Deus nos deu as armas já todas as armas basta usá-las se nessa noite você entendeu essa mensagem e você quer falar para Jesus assim Jesus eu aprendi com a pecadora eu quero romper barreiras para estar na tua presença não importa a preguiça o que for minha prioridade é estar aos teus pés Jesus me ensina a ser humilde sei que o senhor confia coisas grandes a mim mas eu quero manter o meu coração no lugar certo Jesus me ensina a pedir perdão a me humilhar a me arrepender com os que merecem e com os que não merecem também porque no final das contas nós não queremos ser conduzidas pelo mal dos outros mas pelo espírito se você é essa mulher que hoje tem que quebrar um vaso de alabastro aos pés do senhor entregar para ele eu tenho uma amiga aqui que é casada com um amigo que eles tiveram esse ano que integrar um vaso de alabastro o emprego que ele tinha era um emprego que ele descobriu que tinham muitas falcatruzas e se ele largasse esse emprego ele não teria sustento e ele orou e ele ficou porque eu tenho eu tenho filha eu tenho uma esposa ele quebrou o vaso e o senhor tem sustentado eles o senhor tem sustentado eles dia após dia sem ninguém saber da história no final de uma cela vinha um casal e falava olha Deus tocou no meu coração queria abençoar vocês com tanto valor porque Deus é assim ninguém precisa saber tua necessidade não ele sabe você precisa quebrar um vaso aos pés de Jesus fica de pé fica de pé